Um dos melhores treinadores do mundo e seguramente um dos novos grandes nomes que Portugal deu ao mundo do futebol, Limar de Jardim. Mais uma vez. Bem-vindo. Eu não tenho muitas perguntas, Leonardo, portanto isto vai fluir, que é o que eu acho que pode ser mais interessante. O pretexto é podermos falar, até porque estamos numa organização federativa, a partir do contexto, relação clubes, seleções, como é que um treinador no fundo lida com essa dificuldade de pontualmente deixar ter durante longos dias, às vezes mais que uma semana, os seus principais jogadores, porque são esses que mais requisitados são para as seleções nacionais. No fundo, talvez uma pergunta mais provocadora. Qual é a maior dificuldade? O que é que se podia mudar ou alterar ou fatalmente temos que conviver com a realidade atual? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer à Federação por este convite, que é sempre um privilégio vir a Portugal para um imigrante, é sempre um privilégio rever aqui alguns amigos de longa data, alguns deles com grandes experiências. Estou ali a ver o Moraes. Há 20 anos, fizemos um torneio de futebol de 7, de 11, com os meninos de 10 anos, no Pelado de Santa Cruz. E isto é o futebol para mim, é as vivências, é as paixões, tudo o que tem-me acontecido. Em relação a esse tema das seleções, eu acho que os jogos da seleção, para os jogadores, é uma desadaptação. Os jogadores estão adaptados a um contexto de equipa, estão focalizados nos objetivos de equipa, e que saem 10, 12 dias e alteram totalmente aquilo que são as suas formas de estar, os seus comportamentos. Primeiro porque os treinadores não são os mesmos, as estratégias não são as mesmas, os focos e os objetivos não são os mesmos. E com certeza, quando recebemos os jogadores depois das seleções, eles não estão nas melhores condições para atuar 2, 3 dias depois. Mas temos que viver com essa dificuldade, temos que saber ultrapassar essas dificuldades e prepará-los, refocalizá-los para aquilo que é o objetivo do clube, que porventura não é fácil. Leonardo, indo por partes então, primeira questão, para si é indiscutível. O jogador está em determinadas rotinas de treino, está habituado a um método, a um processo e fatalmente há uma interrupção. Portanto, não há como evitar isso. Por muito diálogo que haja com as federações, com as seleções, ali é um foco diferente, é outra competição, é uma viagem, é tudo isto, não é? Com certeza. Em termos de metodologia de trabalho, nós sabemos que existem N metodologias de trabalho, e o jogador tem que ter essa capacidade, tem que ter capacidade de se adaptar a uma nova metodologia de trabalho. Depois, em termos em relação ao jogo, ao contexto de jogo, porventura, um pequeno exemplo, eu posso crer que ele trabalhe à zona e o treinador da seleção faz marcação homem a homem. Ele tem que se adaptar a uma estratégia diferente. Não estamos aqui a pôr em causa se é melhor, se é pior. Estamos a pôr numa estratégia diferente. E depois, em termos de foco, um jogador sai do seu país, tem o foco da seleção, do apuramento, da qualificação, de um campeonato da Europa, de um campeonato do mundo, e está totalmente desfocalizado daquilo que é o clube. Depois volta e em três dias tem a competição do clube. E aí temos que trabalhar de forma a minimizar todos estes problemas. Como agravante, não sei se ia dizer isso, mas os jogadores não são todos iguais, nem jogam todos o mesmo tempo nas seleções, não são todos titulares, muitas vezes viajam e acabam por nem jogar. Depois é a perceção de que cada um é um caso diferente. Claro. E depois existem... Cada um é um caso diferente. Existem os jogadores que vão à seleção e que não jogam. Os que não jogam passam 12 dias a treinar muito pouco, porque é normal. Porque, penso que vocês sabem, um jogador que vai à seleção não é para treinar muito. É para simplesmente acertar alguns detalhes para se preparar para os jogos. E aqueles jogadores que não jogam, quando entram no clube, entram destreinados. Estão 10 dias a um nível de intensidade de cargas extremamente baixo e apresentam-se destreinados. É a palavra adequada. Depois temos outro grupo, que é o grupo dos jogadores que fazem um jogo, normalmente. E esses são aqueles que, normalmente, estão em melhor condição para conseguir jogar o primeiro jogo do clube. E depois temos os atletas que competem todos os jogos no clube e competem todos os jogos na seleção. Que esse já é um problema mais de fadiga e de subcarga. Juntando a isto, a possibilidade destes jogadores terem que fazer viagens muito longas. Algumas com jet lag. Claro. Os sul-americanos, principalmente, que estão 10 dias, com uma diferença horária de 7 a 8 horas, e 3 dias depois têm que se adaptar e jogar. E isso é uma dificuldade a crescer para todos eles. E agora, a forma de tornear isto. Primeira questão, o foco emocional, psicológico. Portanto, conseguir puxar logo os jogadores para o objetivo seguinte. É o primeiro passo, Leonardo? O primeiro passo é... É perceber como eles estão, como chegam. O primeiro passo é ter uma boa relação com os selecionadores. Eu, pessoalmente, com Portugal, com o Fernando, com o Deixar em França, nós temos uma relação muito próxima e conseguimos minimizar algumas coisas em relação ao treino desportivo, que os jogadores estão habituados a fazer ou que não estão habituados a fazer. E isso, normalmente, através de uma conversa franca e profissional, nós conseguimos minimizar... E é regular esse tipo de conversa, por exemplo, com o Fernando Santos ou com o Deixar? Sim, com o Fernando e com o Deixar, sim. Normalmente, é regular. Por exemplo, tenho uma situação... Na próxima semana, vou jogar a final da Taça da Liga, no sábado, e tenho 14 jogadores na seleção. Eles só vão voltar na quarta-feira. Com certeza que eu não gostaria que nenhum dos jogadores, na quarta-feira ou na terça-feira, jogasse 90 minutos para jogar a seguir a final da Taça da Liga, no sábado. Por isso, pessoalmente, já falei com todos os selecionadores, o Croata, o Polaco também, para tentar minimizar este tipo de situações, porque eu acho que é importante os jogadores estarem bem, e nós também tínhamos esse objetivo, quando mandamos os jogadores para a seleção, eles estarem em condições de representar bem a seleção do seu país, mas as seleções também terem esse pequeno cuidado, quando são os jogos de treino, terem a preocupação também de salvaguardar uma ou outra situação, para que os jogadores também chegam aos clubes em bom nível, para representar bem o clube, que é importante, que é a instituição do Polaco. Tem melhorado essa relação? O Leonardo já viveu isso, pelo menos desde o Sporting, do Olympiacos, agora no Mónaco, portanto, com jogadores selecionáveis regularmente. O mundo jornalístico fala muito do vírus FIFA, do vírus UEFA, os jogadores vão para a seleção e voltam sempre, criando dificuldades aos treinadores. A situação nos últimos anos, nota a evolução nesse relacionamento, ou apenas pode falar do seu caso e dos contactos que tem? Eu falo do meu caso. O meu caso eu acho que é uma obrigatoriedade, nós treinadores, termos esta capacidade de comunicação, de forma a que, quer a seleção, quer os clubes, saiam valorizados. Eu, pessoalmente, tenho sempre essa preocupação com os selecionadores, tentar explicar o momento do jogador, quais são as dificuldades, o que é que eles estão bem, quais as situações que eles estão, possivelmente, menos bem, para ajudar a performance deles na seleção e depois, ao contrário, também a performance no clube. E essa preocupação é bem acolhida, portanto, e há reflexos disso? Sim. Normalmente? Normalmente, sempre. Tem que haver sempre um meio-termo, não é? Não podemos agradar às duas partes, mas tem que existir sempre um equilíbrio. E a minha experiência pessoal em relação aos selecionadores tem sido positiva, porque vejo do lado deles, também, um interesse que os jogadores representem bem o clube e representem bem a seleção. Leonardo, voltando à questão anterior, quando o jogador chega, qual é a sua primeira preocupação? Falou com o selecionador, está informado, falará, obviamente, também com os jogadores. E, a partir daí, é uma questão de integração no processo de treino, é uma questão mental? Qual é a sua preocupação? É assim, para o primeiro jogo, temos sempre que fazer um trabalho forte em termos de refocalização, porque os jogadores estiveram dez dias fora. É como nós, vamos dez dias de férias, depois, quando voltamos, é... A primeira semana ainda custa, e não há logo um jogo importante, não é? Não, porque... No futebol há logo. E não falo que a seleção é às férias, não é essa a simbologia. A simbologia é estar num... Fora do contexto. Fora do contexto. Fora do contexto completamente diferente. E chega, tem que se adaptar, e a minha ideia é sempre refocalizar os jogadores, e logo que eles chegam, três dias antes, começar a falar da importância do jogo, da importância do jogo, que numa semana normal, só falo nos últimos dois dias. Ali tem que começar já a falar em relação a essas situações, e arranjar algumas estratégias de forma a ajudá-los a refocalizar naquilo que são os objetivos do clube e a importância deles em relação ao clube. Isso também há de mudar, consoante o perfil do jogador, e aqui já nem estou a dizer individualmente, mas há jogadores mais maduros, outros mais jovens. Desde logo, para quem aí dá a seleção representa coisas diferentes, e para quem o regresso também tem um histórico maior ou menor, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que existem três tipos de jogadores em termos de idade e de maturidade. Existe aquele jogador sub-23 anos, que aí dá a seleção, é a oportunidade de realizar o sonho de infância, que tiveram 10 anos na formação, mais alguns anos nos profissionais, sempre com a esperança de um dia serem chamados, e para eles é o sonho, é o realizado do sonho, aquelas primeiras chamadas à seleção, aquelas duas, três, quatro primeiras chamadas à seleção. Eu sei que nós devemos ter uma maior atenção, porque isso se vê totalmente, é as mídias, é os amigos, é tudo... É uma euforia, quase. Como os franceses dizem, é em torrais do jogador a falar sobre aquele acontecimento, e é difícil voltar outra vez a focalizar nos objetivos do clube. Depois temos o segundo grupo, que são os jogadores que são habituados a vir às relações, esses normalmente têm mais facilidade de se recompor, porque para eles a seleção também é um motivo de orgulho, como os outros, mas também é um reconhecimento da carreira, sabem da importância de ser sede internacional, para a carreira, para a evolução, para a transferência, porventura para, no caso dos europeus não, mas dos sul-americanos, dos africanos, a possibilidade de jogar em campeonatos mais importantes, sede internacional em Inglaterra, é importante para entrar nesse campeonato. Para esses, eles têm um pouco de mais maturidade e conseguem refocar um pouco mais rápido. E depois temos, para mim, os mais veteranos, que eu acho que muitas vezes vêm à seleção por respeito do país. E isso muito claro, porque depois dos 31, 32, o jogador não é velho, mas necessita de alguns cuidados. E hoje em dia há carga internacional, o número de jogos. Eu falo do Mónaco, o Mónaco vai fazer mais de 60 jogos este ano. A carga é muito grande. E alguns desses jogadores necessitavam das pausas internacionais, das pausas da seleção, para recuperar. E, porventura, há as férias grandes também para recuperar. E têm os campeonatos da Europa, têm os campeonatos do mundo, têm os jogos da seleção. E, porventura, eles sabem que não é positivo para a carreira. Por isso que alguns abdicam. Porque sabem que não conseguem dar resposta no clube e na seleção, um nível de performance alto que é exigido, principalmente, nos clubes de alta competição. Portanto, Leonardo, percebendo a vontade de muitos de continuarem a ir à seleção, para nunca dizerem que não ao respectivo país, não tem dúvida de que, a partir de determinada idade, sobretudo por questões de recuperação, do desgaste, que os jogadores beneficiariam em ter algumas pausas. É isso? Não, tenho quase a certeza. Porque eu sou daqueles que acredito que o jogador pode jogar até os 35 anos. Mas eu acho que a recuperação, e isso em termos fisiológicos é claro e científico, que a recuperação não é a mesma. E tem que existir maiores cuidados em termos de recuperação. Se estamos a falar de um jogador internacional que joga numa equipa, como exemplo, do Mónaco, que pode fazer 60 jogos numa época, e se estamos a falar de uma seleção, como a portuguesa, que faz um europeu e faz mais de 8 a 10 jogos durante o ano de qualificações, estamos a falar para cima de 70 jogos. e 70 jogos para um jogador acima dos 32 anos, como é essa a ser um pouco cansativo. E para o treinador ainda mais trabalho. Ah, para o treinador... Por muito que os métodos estejam desenvolvidos, que o controlo médico, o controlo físico, seja hoje mais efetivo, há coisas que a natureza não supera. Leonardo, isto serve de moto a algo que eu gostava de lhe perguntar. O Leonardo hoje é um treinador muito diferente daquele que começou na Madeira e que foi tendo sucesso por aí acima. O que é que acha em si particularmente diferente? O que é que hoje valoriza mais, se calhar, do que não valorizava quando começou? Eu, sinceramente, não vejo grandes diferenças em termos de pessoa daquela que era há 20 anos. Continuo a ser sempre o mesmo apaixonado pelo futebol, desde o momento que comecei, porque o futebol tem sido a minha vida, conjuntamente, claro, com a minha família, os meus amigos, e continuo a ser a mesma pessoa. Consegui perceber que existem vários patamares no futebol, consegui perceber que, sinceramente, só somos valorizados se ganharmos, mas isso já foi de muito cedo, por isso referi no início, não é hoje no Mónaco, mas fui a 20 anos, quando treinávamos os miúdos e o Santa Cruzense, que 90% aqui da plateia nem conhece, nem sequer sabe, mas é uma vila da Ilha da Madeira, uma cidade da Ilha da Madeira, e é isto, o futebol é uma adaptação, e eu tive sempre esse princípio, adaptar-me a cada nível de exigência, adaptei-me à formação quando comecei, adaptei-me à adjunto da 2ª Divisão, da 3ª Divisão, também fiz todos os patamares dos galões portugueses de futebol, 2ª, 2ª Liga, 1ª Divisão, Liga Europa, Champions League, e tive-me adaptar a cada nível, as exigências são diferentes, a este nível damos outras importâncias, e hoje em dia dou mais importância à gestão, à gestão dos meus jogadores, à gestão da minha equipa técnica, à gestão do clube, à gestão de tudo o que envolve a equipa, mas há 10 anos, quando treinava os Chaves, dava-me a despreocupação ao treino, porque tinha um adjunto, e era eu e ele, e tínhamos que resolver todos os problemas. Hoje em dia tenho uma equipa técnica que é capaz de realizar a maioria dos treinos sem a minha presença, por isso tive que me adaptar. Mas a gestão aí é o quê, concretamente? A gestão do grupo, o que é que o preocupa na gestão do grupo? A gestão do grupo é tentar, na primeira situação, rentabilizar ao máximo aquilo que são as qualidades dos jogadores. Eu acho que o bom treinador é aquele que tem capacidade de rentabilizar o seu grupo ao máximo, e para isso tens que fazer uma gestão e tens que ter uma aproximação dos jogadores, de forma a que eles te deem o máximo. E eu acho que, em termos até de futuro, a política vai mudar um pouco, porque eu estive aqui a ver os números. Hoje em dia o futebol é um pouco, as empresas, os lucros, o treinador hoje em dia é valorizado quando ganha, ganha a taça, ganha o campeonato, mas hoje em dia está a ver uma nova vertente, que é o treinador é valorizado, também quando ganha, mas quando existe uma relação entre o ganhar e o investimento, porque é aí que eu acho que existe a grande valorização. Porque, porventura, se tivermos os dois no mesmo patamar, com um budget de 300 milhões e aqui de 50 milhões, com certeza o Carlos vai estar sempre muito mais perto da vitória do que eu. Quer dizer, aquela iluminatória com o City não diz bem isso, não é? Prontos, mas isso. Isso foi os nossos chegadores que tiveram capacidade de supletar essas dificuldades apresentadas pelo City e eu acho que foi muito bonito, mais uma vez, estarmos nos quartos de final. Já falaste duas vezes de resultados e eu não resisto a esta. Hoje fala-se muito dos treinadores pragmáticos. Muitas vezes se olhou-se para ti em Portugal como um treinador que precisava o resultado, a vitória e que se calhar desprezava a estética. De repente, ainda ontem, o Sérgio Conceição dizia eu não me importo, eu gosto de ganhar por 1 a 0, o Leonardo Jardim gosta de ganhar por 4 a 3. Então como é? Nasceu outro Leonardo em França ou é o mesmo? Não, o Leonardo Jardim é uma pessoa que tem duas características que acho que para mim são importantes da minha vida. uma é de adaptar, outra é ser realista àquilo que eu tenho. Com certeza, se eu vou treinar o suporte e vim de um sétimo lugar, eu tenho que conseguir resultados, eu não tenho que conseguir espetáculo porque os adeptos não estão à espera de espetáculo, estão à espera de resultados. Com certeza, eu treinando o Mónaco há 3 anos, depois de consolidar um pouco a equipa, este ano reforçámos o plantel, há a possibilidade de ter resultados e dar um pouco de espetáculo. O teu futebol é mais este? O meu futebol acho que não é o meu futebol, é o futebol de todos os treinadores. É ter bons jogadores, é ganhar, é jogar bem, é fazer muitos golos, isso é o objetivo de todos. Mas com certeza, quando não os tenho, quando não tenho essa capacidade de ter os melhores jogadores para jogar bem, com certeza, prefiro ganhar, porque eu estou hoje aqui porque na minha vida também nunca abdiquei do ganhar à frente de outras situações. Quando podemos conciliar as duas coisas, acho que sim, acho que devemos respeitar o espetáculo, devemos respeitar os adeptos e devemos respeitar o bom futebol. Fiquei sem vontade de fazer já mais 4 ou 5 perguntas sobre isto, mas o tempo está a acabar, mas esta é fundamental e creio que com tantos treinadores e os treinadores, a tua presença aqui também é uma homenagem aos treinadores portugueses, seguramente, e ao muito que têm dado ao futebol português, sentes-te representante de uma classe de vanguarda, ou seja, de facto, os treinadores portugueses puxaram o futebol para cima e hoje sentes que fazes parte do Melito, são vários, felizmente, dois espalhados pelo mundo, que mostra que há um saber português, há um treinador português, diferente? Eu acho que o treinador português é um treinador muito bem visto em toda a Europa e em todo o mundo, por tudo, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e pela sua capacidade de adaptação. Nós, portugueses, tínhamos esta capacidade, porventura, muitos de nós tínhamos famílias de imigrantes, tínhamos capacidade de nos adaptar. mesmo em cenários de alguma dificuldade, nós conseguimos nos adaptar e ultrapassar essas dificuldades e fazer aquilo que mais gostamos, que é o nosso trabalho e apresentar resultados. E acho que o futebol em todo o mundo, Portugal em todo o mundo, pelo futebol, está extremamente bem representado. Tivemos dois melhores jogadores do mundo, já tivemos árbitros no topo também. Mas porquê que, de repente, sem, obviamente, desprezar o passado, porque as coisas surgem por acumulação, não nasceu aqui uma geração apenas de grandes treinadores, por acaso, mas o que é que fez, verdadeiramente, na tua opinião, se eu te perguntasse, qual é a razão do sucesso do treinador português nos últimos 10, 15 anos? Encontras uma razão principal? É essa a capacidade de adaptação? É o conhecimento? Não, é a capacidade de adaptação de um povo que somos os portugueses e realmente... Geneticamente somos assim nas profissões mais variadas. Somos assim, e acho que isto é uma mais-valia, ao contrário do que anteriormente podíamos pensar, a adaptação é uma mais-valia, e em relação também aos projetos que as federações, que as associações, também falo na Associação da Madeira, no Governo da Madeira que desenvolveu alguns projetos em relação a isso, de dar conhecimento às pessoas. Hoje em dia, o treinador português é um treinador com conhecimento, que é importante. O treinador português é um treinador que tem capacidade de falar de futebol, tem capacidade de falar um pouco de medicina desportiva, tem capacidade de falar de gestão, tem essas capacidades, e isso valoriza todos aqueles que estão por esse mundo. Leonardo, há uma última pergunta que vem da plateia, de Gabriela Meiros, penso que é o nome que estou a ler bem. Fala-se muito de talento nos jogadores de futebol. É preciso mesmo ter um grande talento para se jogar a alto nível? E o que é para um treinador de topo como o Leonardo Jardim ter talento? O talento é uma condição inata, como o nome referencia. Eu acho que é importante ter talento porque existe muitos jogadores neste mundo que têm talento, mas acho que não é suficiente. porque o futebol é um desporto de equipa, é um desporto, como todos os esportos de alta competição, é necessário ter outras condições que não são somente o talento, a perseverança, o trabalho, a mentalidade, o rigor, a disciplina, todas essas áreas são importantes porque são muito talento e nós conhecemos em Portugal, em todo o mundo, muitos talentos de 17, 18 e 19 anos que acabaram por desaparecer porque o talento não é suficiente, mas é fundamental, é fundamental para chegar a um grande nível. Muito obrigado, Leonardo. Eu creio que fica bem no final disto. Eu vou fazer aqui uma oferta, já vi várias ofertas, um jornalista português escreveu modestamente um livro sobre futebol no último ano e eu tenho muito gosto porque eu tenho a certeza que se eu fizer uma reedição disto, onde lá estar páginas gloriosas a contar triunfos do Leonardo. Felicidades, parabéns, um abraço. Obrigado.